A CIDADE NO BRASIL 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 Eh? Eu vou te pegar. Sim! E você é Clementina. Ei, pessoal, é melhor se segurarem nas cadeiras, porque vão ouvir a maior explosão que já ouviram na vida. Volte aqui com a minha comida. Eu faço o trabalho de três pica-paus por aqui. É por isso que eu como tanto.